Pronto, o Hora da Coruja já voltou e a gente está aqui nesse debate que não para? Não para o debate. E eu estou besta com uma colocação que o Paulo fez há um tempo atrás para mim, de que o Brasil não ia dar muita importância para a educação, que ia chegar um certo momento, a gente iria importar a mão de obra especializada que a gente iria precisar para o Brasil. Eu não acreditei nisso, o Paulo está errado, ele falou, não, isso já aconteceu, o Brasil já fez isso e tal. E agora acabou de sair a notícia, semana passada, ou retrasada, de que o Brasil realmente está fazendo uma política de importação de mão de obra. Engenheiro, médico e todo mundo da Europa que está em crise total, está vindo para cá trabalhar. Daqui a pouco vem filósofo também, né? Filósofo vem. Ah, já vem, da França vem bastante. Está vindo, está vindo, está vindo gente para cá que não viria em outras épocas. Exatamente. Ah, mas deixa eu contar uma coisa para você. Esses dias saiu uma outra notícia, não de importação, mas de falta de importação, ou seja, a nossa necessidade é maior do que o que está vindo. É assim, eu vi isso, é, do que o que está vindo, exato. O que você está achando disso que vai acontecer com a educação brasileira? Então, eu sou otimista, né? Nós aprendemos, o Brasil um dia vai dar certo e está dando certo, já deu certo em algumas coisas. A gente vai melhorando, né? A gente tem que entender um pouco da história do Brasil. Eu acho que nós tivemos governos, ditaduras, o regime militar, o Brasil é um continente, né? Se você vai comparar o Brasil com a Argentina, né? Aqui tem quatro, cinco países. No mínimo cinco países, né, Guilherme? No mínimo cinco países aqui dentro. No mínimo cinco países grandes. Países grandes dentro aqui, com uma riqueza imensa, né? Com um potencial imenso. Mas aí eu digo o seguinte, eu acho que um dos grandes problemas nossos é um problema realmente político. Mas não no sentido de política, de corrupção, né? Vamos chegar, é porque aqui é muito corrupto. Bom, na Itália também é corrupto, na Rússia é, na China é corrupto. Mas aqui é um assim, eu fico assim, eu vou colocar uma questão aqui agora. Essa briguinha, né? Só para terminar. Corrupção é... É, 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 porque é a corrupção. Tem corrupção, sim, mas o Brasil não é o primeiro do mundo em corrupção. E nem o pior, mas... É, está lá entre os primeiros, mas não é tão ruim assim. Eu digo assim, por exemplo, essa briguinha, eu vejo muitas vezes, vi essa briguinha entre o PT e o PSDB, para citar um exemplo, né? Porque o PT que é isso, o PSDB que é aquilo, aquele negócio e tal. E tem coisas, né, que não tem que ficar nessa briguinha partidária, né? É, acho que na educação em São Paulo, eu vi nos últimos aqui, nós estamos nos últimos 20 anos que tem um partido no poder, e aí, dentro do próprio partido, há grupos que ficam brigando e quando muda aí, muda o secretário, muda toda a política. Então, o Brasil não tem uma política republicana. Nós precisamos fazer... Eu acho que agora, na macroestrutura, na macroeconomia, parece que deu uma melhorada, né? O Brasil, nos últimos... Desde o Plano Real, parece que a coisa foi caminhando numa direção, né? Mas eu acho que em educação, ainda está falta... É... Outro dia, outro dia, aconteceu uma coisa muito gozada, que é o seguinte, você vê como é que são as coisas, né? Só para a gente ter uma ideia, né? Quer dizer, saiu agora os gastos do governo Dilma. E aí, por incrível que... A pessoa que não está me escutando aqui, saiba o seguinte, os gastos do governo Dilma são maiores em educação do que em todas as outras áreas. É, eu vi isso. É engraçado, né? Não é engraçado? Porque as pessoas ficam... As pessoas ficam o dia inteiro falando, precisa investir em educação, precisa investir em educação... Foi mesmo, eu vi na Band News. Ela investiu, ela investiu. Aí, sabe qual foi a crítica? Está vendo? Não está investindo em infraestrutura. Então, não tem jeito, né? Quer dizer, tem certos grupos que eles não têm jeito de você fazer, né? Porque o cara, ele não é de situação nem de oposição, ele é um chato, né? Quer dizer, isso que você falou, Chico, eu entendo assim, quer dizer, tem certas coisas no Brasil que não têm continuidade. Educação é uma. É, continuidade. Não tem continuidade. Quer dizer, você falou do PSDB, está há 20 anos no poder em São Paulo e cada secretário que entrou fez uma política. Não tem continuidade dentro do partido. Dentro do próprio partido não houve. Aliás, eu sofri isso na pele, né? Porque eu trabalhei na Secretaria da Educação há oito anos e nós, eu trouxe até aqui, uma proposta curricular de filosofia que começou com o governo Montoro, uma discussão, né? Eu sempre falo isso, que é bom discutir. 82. Aí veio, aí veio o Montoro, houve uma discussão no Estado e em 92 saíram várias propostas, já haviam saído de todas. E um trabalho assim, foi um trabalho de encontros, de reuniões, um trabalho riquíssimo, que ficou perdido. Chegou o governo Mário Covas, em 94, e eu falo, jogou tudo no lixo. Jogou no lixo. Aí, de repente, veio um Xalita, para te dar um exemplo, tenta fazer algumas coisas boas, de respeito até aos professores. O Xalita, quando ele foi secretário do Alckmin, aí chegou o Serra e jogou tudo no lixo também. Então, eu falei, conta aqui. O caso do Serra foi até estranho, porque ele fechou a Secretaria da Educação, né? Você lembra que ele ficou sem Secretaria da Educação? Ele mesmo ia lá administrar, né? O Marcelo gostaria de saber... O Brasil tem um problema que é o seguinte, o Brasil tem um problema grave, porque nenhum país do mundo tem isso aqui. Que é o seguinte, todo governo que entra, desde o municipal ao federal, ele reinventa a roda. Ele despreza. E, às vezes, o cara despreza propositalmente, assim, do tipo assim, ah, era, eu não vou fazer a política do outro. De birra. De birra. Ele começa embargando todas as obras que o outro estava fazendo. Isso é uma mania, isso é uma mania de negar o passado. Demorou para o PT aceitar que o Fernando Henrique tinha feito um bom governo de algum ponto de vista? Precisou a imprensa cair de pau no PT para ele entender que o Plano Cruzado era uma estabilização econômica boa. Sim. Não queria aceitar isso. Quer dizer, essa impossibilidade... Você tem que fazer com que o passado seja feito pelo demônio. Agora vai vir tudo de novo, vai vir, agora vai vir o santo que vai resolver. Pô, mas isso não funciona, né? É, em alguma coisa mudou, né? Mas tem coisa que continua. Tem aquela historinha, na minha cidade, que eu fui de Alto Pequiri, lá no Paraná, e que tinha uma praça muito bonita, né? É a verdade. Chegou um prefeito lá, foi eleito, eu não estava mais lá, né? Fica lá em Alto Pequiri, fica perto de Umarama, para citar uma cidade grande. E aí ele quebrou toda a praça, e fez uma praça nova, uma praça pós-moderna. Ficou tão esquisita que o povo não frequentava mais a praça. O outro prefeito ganhou, que era da oposição, foi lá e quebrou toda a praça de novo, e botou a praça antiga de volta. Mas aí já não ficou igual. Pode. Desde a gente, vamos assistindo a gente, tem essa experiência em algum nível. Eu morei num lugar aqui em São Paulo, onde quando entrava o Ademar, ele fazia um banheiro. Quando entrava o Jânio, ele destruía o mesmo banheiro. Ali na Santa Efigênia, né? Tinha um banheiro público ali, que ficava eles disputando quem que... Isso aí em todo. O Marcelo gostaria de saber se a associação tem algum projeto para levar a filosofia para as ruas de São Paulo, criando eventos onde os filósofos possam dialogar com a população. Aí ele até fala, né? Trazendo a luz para dentro da caverna. Oh, meu Deus. Então, olha, acho que tem muitas entidades, tem esse próprio programa aqui, tem outros programas, tem muitos grupos que trazem. A filosofia não é... A associação é... A nossa preocupação aqui é mais de organização dos professores e dos que trabalham com a filosofia para que a gente possa... Não havia nenhuma associação de professores. Então, a gente organizar o ensino de filosofia... Saber quem é, né? Saber quem é. Produzir material. Há uma disputa agora de uma criação aí, de uma tal de ABI. ABI não sei o que lá de filósofo. De criar profissão de filósofo. Então, a gente quer estar nesse meio. Agora, nós, por exemplo, acabamos de decidir agora na última reunião que nós vamos criar uma revista de filosofia da associação, mas uma revista aberta aos professores e àqueles que quiserem participar. Então, a produção vai ser uma revista de troca, de debate. E cada lançamento de número, que vai ser bimestral, se não me engano, nós vamos chamar um debate. Parece que o primeiro vai ser na... O FABC, em Guarulhos, na Unifesp, na Universidade Federal de Guarulhos, e vamos discutir a questão da mulher. Então, vamos fazer um debate lá. Então, a professora, vai lá na Unifesp e vamos fazer o debate. Se quiserem, você quiser aí, qual é o nome, Alexandre? Quiser fazer um debate, uma atividade, uma semana cultural, uma semana filosófica e tudo mais, a gente vai lá. Aliás, nós estamos criando agora a Profesp, não só a nossa entidade aqui em São Paulo, que a diretoria está aqui, mas nós estamos criando núcleos agora nas regiões do Estado. E nós tentamos autonomia, inclusive, e você sabe que tudo é eleito, os professores vão eleger. Então, as executivas regionais, porque lá em Presidente Prudente, em Jales, em Rio Preto, lá há uma outra realidade. Nós vamos ter uma união mais assim... Claro, de coordenação. De coordenação mais estratégica, mas lá eles vão desenvolver, vão trabalhar, vão desenvolver. Nós não vamos centralizar aqui em São Paulo, nós vamos descentralizar a associação, é isso. Você sabe que eu precisava passar para eles aquela cidade italiana, tem uma cidade italiana, onde tem uma cidade italiana que é muito... Esqueci o nome agora, é uma cidadezinha que tem lá um parque histórico, perto da prefeitura, e o prefeito contratou filósofos para ficarem lá, servindo à população. Para a população ir lá consultar. Como você tiver um serviço de advogado da prefeitura, ou como um médico, tem filósofos que ficam de tanto a tanto para a população consultar a respeito de N problemas que um filósofo pode resolver. É, algumas ideias de melhoria para a cidade, o que a gente pode fazer para melhorar tal lugar. Então, tem certos problemas aqui ou ali, ou então quais são? Então, eu gosto muito disso, que os filósofos lá fazem, colocam perguntas onde não estavam vendo problemas, né? É, quer dizer, eles têm, às vezes a própria prefeitura faz atividades, então os curadores dessas atividades são esses filósofos contratados, mas eles também têm um horário que eles ficam lá disponíveis, né? Para o sujeito ir lá fazer a consulta que quiser. Então, vai gente de todo tipo, vai aluno, vai estudante, vai gente que não tem nada a ver, que vai lá para conversar com as pessoas e saber coisas que, né? E o sujeito está lá, né? É uma coisa que eu... Parece uma coisa que, quando eles fizeram, né? Meio louca, né? É, meio louca e que funcionou e que deu muito certo, né? Eu escrevi para a italiana lá, que é a curadora, e ela falou para mim, olha, Paulo, você tem que vir aqui para ver o serviço funcionando, porque senão você não vai entender como é que a população se relaciona com a gente. É, parece-me que também, isso foi, né? Começou na Europa e aqui também em São Paulo, por exemplo, teve um amigo meu, o Márcio, né? Que ele prestava assessoria a algumas empresas, né? Então, também tem assessores, filósofos, porque essa articulação cultural, que eu digo, histórico-cultural, nós, qualquer um pode fazer, o historiador também pode fazer, mas o filósofo também pode fazer e no nível conceitual, né? Porque tem coisas, eu acho que tem coisas que estão acontecendo hoje aqui, que aconteceram lá na Grécia, lá na Roma, lá no Egito, lá não sei onde, que a questão do poder, a questão da felicidade, né? Agora votaram, no Brasil foi votado, né? Agora nós temos o índice de felicidade, né? O índice de felicidade. Então, o índice de felicidade, mas o que é o índice de felicidade? Ou o PIB, né? Eu acho que falaram, o PIB cresceu, o PIB não cresceu. A China cresceu, o Brasil só cresceu um, a China sete. Cresceu o quê? Cresceu o quê? Na China cresceu a falta de liberdade. É, cresceu a falta. Cresceu o quê? A exploração dos trabalhadores lá? Exatamente, exatamente. Não sei o que cresceu. O que é crescimento? O Lula falava muito isso, né? Meu querido companheiro Lula, lá, né? O Fernando Henrique também falava, mas o Lula falou, mas vamos ser, vamos fazer a máquina girar e vamos e tal. Escuta, para onde, hein? É. Em direção a que... Até uma certa idade você cresce para cima, depois você começa a crescer dos lados, né? Crescer do lado, é claro. Então tem que avisar para onde vai, né? Essa questão do significado do crescimento, do disso ou da felicidade, é a questão filosófica. E que, olha, deixando claro aqui, agora falando italiano grampo, que isso não é monopólio do filósofo. Não é. Agora, é claro que nós, filósofos, né, Guilherme, nós, filósofos, né, o Francieli, a gente se dedica exclusivamente a isso, né? A gente é tão louco que eu falo assim, eu tenho três filhos e três netos, né? Devidamente registrados, são esses um que eu sei. É, né, então eu falo assim, né, como, é, me fugiu agora a palavra, né, do... A gente, eu consegui sobreviver dando aula de filosofia no Brasil, isso é uma loucura. É, isso é uma loucura. E também, né, eu também sou músico, tenho um showzinho na praça, já toquei em botequim, já toquei na noite, meio boêmico. E eu consegui criar três filhos, estou ajudando a criar meus três netos com filosofia e música, não é uma loucura? É, é uma loucura. Mas é divertido. É divertido. É muito bom. É bom, eu falo isso pras pessoas, porque tem gente que fala assim, ah, eu vou fazer filosofia, mas... O estudante pergunta pra mim, mas e daí, como é que eu vou sobreviver? Eu falo assim, ó, bicho, eu vivo uma vida legal, boa, né? Agora, eu não posso ir, assim, nesse momento agora, eu vou pra Europa, não vou. É, mas exatamente, tem algumas limitações, né? Trocar o carro a cada seis meses, né? É, nem a cada ano, né? O Samuel Farias queria saber... Nós trocamos o carro, né, Fran? Roubaram o nosso carro, nós tivemos que trocar a força. Nós roubamos da sogra. Roubamos da sogra. Vamos ter sogra. A sogra serve pra alguma coisa. O Samuel Farias, ele queria saber como implementar a filosofia nas comunidades mais miseráveis e muito violentas. E qual que é a importância pra reverter a... A importância da filosofia, né? Pra reverter essa condição social dessas pessoas. Olha, eu acho que o trabalho tem o... Tem um rapaz aí, o pessoal ligado ao hip-hop e tal, né? Porque a filosofia não é só acadêmica, né? Então, há trabalhos sociais em que se... Claro que o espaço da filosofia é muito amplo, né? E, aliás, nas comunidades mais pobres, eu já trabalhei, eu fui no Rio de Janeiro, fiz filosofia no Rio, e eu trabalhei um tempo na Rocinha, pra citar um exemplo, sabe, lá em Campo Grande também, né? Em Antares, por exemplo, que era lá. E você encontra nessas comunidades, às vezes, muito mais receptividade de gente querendo fazer alguma coisa do que você encontra em bairros de classe média alta. Que cada um já tá ali numa boa... Já tá preocupado mais com a família, com o individual, né? Então, eu acho que, às vezes, a pobreza, a miséria e tudo mais, gera espaços de transformação muito ricos. E onde é que a filosofia não pode entrar? Pode entrar, sim. E não é aquela história, né, o Guilherme? Não, eu vou chegar lá, vou dar um curso de Nietzsche, vou dar um curso de Marx. Olha, Marx vai fazer a revolução pra vocês. Não é por aí, né? Não é o caso. Eu não vou levar a filosofia, eu vou... Sócrates, né? Eu vou despertar naquelas pessoas aquilo que aquela realidade tem de filosófico. Paulo Freire, é isso, né? Isso. É aquilo que eles têm, e claro que o instrumentado da filosofia, a leitura de um Paulo Freire, de um filósofo Paulo Freire, ou do Nietzsche, né, ou do Marx, a releitura deles no ambiente vai levar, vai iluminar essa realidade. Nós estamos muito presos, muito presos ainda ao fato de nós ter ficado com a filosofia como disciplina da universidade. Então as pessoas entendem filosofia. As pessoas chegam pra mim e falam assim, Paulo, você é filósofo, sou. E qual autor que você estuda? Falei, nenhum, eu mesmo, eu me estudo. Não, mas você é metido, né? Eu falo assim, não é, ué. O negócio não é o conhece a ti mesmo? Então eu me estudo. Eu tenho que estudar, eu tenho que estudar. Lógico que eu tenho, como professor acadêmico, né? Eu tenho a minha formação acadêmica, a minha parte de escola. Mas com isso daí, né? Eu faço uma parte da vida. A outra parte eu não faço. Eu tenho que me integrar nas coisas. Eu tenho que assistir o BBB. Eu tenho que assistir a novela. Tem o futebol hoje, eu falei. Acho que essa articulação, quem faz essa articulação? E é que eu brinco com os alunos, né? O senhor é professor de filosofia? Não, eu não sou professor, eu sou filósofo. Mas se você não faz essa articulação com a sua vida, em filosofia, você não é filósofo, né? Você é um mero transmissor de... Agora vamos... É um professor de história da filosofia. Qual que são as principais ideias do materialismo histórico? O que pensava Zenão e o estoicismo, sabe? É, vou... Então, eu vou dar uma aula como se eu... Isso aí não é filosofia, né? É uma aula de história da filosofia, é uma aula de erudição. Mas quem não faz essa articulação, eu acho que não é filósofo, né? E hoje até um pouco desnecessária, porque você pode pegar... Você pode fazer isso daí e deixar na internet feito, né? Eu fiz vários vídeos, tá lá. Então, às vezes, eu pergunto aqui. Ah, tá lá. Você quer uma explicação? A explicação tá lá, né? Agora, ali o vídeo não te ensina a pensar, porque pensar é eu junto com você. Nós temos que estar... Isso acontece uma vez, é que nem beijo, né? Não tem um igual ao outro. Nós estamos pensando aqui hoje, esse programa pode ser gravado, mas não pode ser gravado o que nós estamos pensando aqui e o que tá acontecendo aqui. É uma experiência única. É uma experiência única de quem participou. É, exato. Não tem a possibilidade de você gravar o pensamento nosso. Tem a possibilidade de você gravar o que nós explicitamos. Então, esse acontecimento aqui morre aqui, nunca mais se repete. Claro. É o encontro, né? É o encontro das pessoas. As pessoas precisam se encontrar pra poder fazer o negócio funcionar, né? E falando sobre o encontro, o nosso encontro acabou. Por que o nosso encontro acabou? Já acabou. Professor, obrigada por participar da conversa. Tinha milhões de perguntas aqui. Eu acho que tá ficando cada vez mais difícil de dar conta de todas as perguntas. Eu vou te encaminhar algumas muito bacanas. Tá, eu acho. Quer deixar algum contato? É, deixa um lugar pras pessoas te procurarem. Exatamente. Ah, tá, sim. É, eu posso o meu e-mail mesmo, né? Tem no Facebook, tá lá Chico Greter, né? Você entrando no Google Chico Greter, você vai me localizar. O meu e-mail é greter, com dois t's, g-r-e-t-t-e-r, ponto, chico, arroba, gmail, ponto, com. Esse é o meu e-mail filosófico. E, claro, foi um prazer, muito obrigado. Prazer é nosso, Chico. E o Lucas, que ele é de Cascavel, eu pedi pra você mandar um abraço pro pessoal lá de Cascavel, do Paraná. Pois é, Lucas, Cascavel, então, eu morava em Alto Piquiri, mas eu já joguei futebol aí nos anos 70, em Cascavel, Toledo, assiste a Chateaubriand, essa região do Pérola, o Moarama. Então, eu já joguei futebol e jogava muito bem, viu? Trabalhei lá. Que delícia. Trabalhei com as Cascavel, né? Isso. E falando em trabalho, seus alunos da Turma 05, pedi pra você mandar um abraço. O Hugo tá se assistindo, pedi pra você mandar um abraço pra sua turma lá da Rural. Abraço só pras meninas lá da Rural. Não vou abraçar homem, não. Vocês fiquem sozinhos aí. O que que é isso? Coisa horrorosa. Então, eu queria mandar um abraço também pros colegas meus, professores da Profesp, né? O Aldo Santos, o José Jesus, o Alain, o Cêcero, e os meus colegas professores da escola estadual, professor Manuel Cedidão Buarque, do Aldo da Lapa, né? E todos os colegas meus lá, um grande abraço. Vamos fazer uma externa lá um dia. Tá bom? Sem dúvida. Vamos, o espaço é sempre aberto pra vocês. Serão bem-vindos. E serão sempre bem-vindos aqui no programa também. Eu quero agradecer muito a participação de vocês, todos os elogios, todas as perguntas do programa. Tá ficando cada vez mais legal isso aqui, pessoal. Obrigado. Até semana que vem. A gente se encontra de novo. A gente se encontra de novo. A gente se encontra de novo. Obrigado.